Aponta o seu dedo para essa primeira porta e quando eu falar troca, você muda para outra. Então aponta o dedo para cá, troca, troca, troca e mais uma vez, pode trocar. Assim você está em alguma porta, talvez até mesmo nessa, mas não tem como eu saber, porque você que escolheu. Eu quero que você veja esses números e gire nesse sentido o número que apareceu aí. Então se apareceu o número 4, você vai andar 4 portas para frente. 1, 2, 3, 4, pode fazer isso. Maravilha, você chegou em uma nova porta. Atrás de cada porta tem uma carta. Memoriza a sua carta. Pode memorizar. Desde o início eu estou com esse baralho aqui e vou tirar uma única carta desse baralho. Essa daqui, que deve ser exatamente a carta que você está apontando aí agora. Por acaso é o valete de copas? Se eu acertei, coloca aqui do lado. Aponta o seu dedo para essa primeira porta e quando eu falar troca, você muda para outra. Então aponta o dedo para cá, troca, troca, troca e mais uma vez, pode trocar. Assim você está em alguma porta, talvez até mesmo nessa, mas não tem como eu saber, porque você que escolheu. Eu quero que você veja esses números e gire nesse sentido o número que apareceu aí. Então se apareceu o número 4, você vai andar 4 portas para frente. 1, 2, 3, 4, pode fazer isso. Maravilha! Você chegou numa nova porta. Atrás de cada porta tem uma carta. Memoriza a sua carta. Pode memorizar. Desde o início eu estou com esse baralho aqui e vou tirar uma única carta desse baralho. Essa daqui, que deve ser exatamente a carta que você está apontando aí agora. Por acaso é o valete de copas? Se eu acertei, coloca aqui do lado. Amoriza! Amoriza! Obrigado.